Vida ao sucesso do primeiro vídeo, voltei aqui ó, Vossanta Supermercado E lógico que ele não poderia ficar de fora mesmo pra cá Olha aqui, o Netinho da Vossanta E hoje a gente vai estar falando das bebidas aqui, tá bom? Que estão na promoção E olha só, o Netinho vai estar provando cada uma das bebidas que eu vou estar falando E tem vodka de R$109,99, dá-lhe, mas Tem orlop de R$27,99, dá-lhe, mas Temos o Champagne R$44,99, dá-lhe, mas Esse ele gostou Casa Valduga, o melhor preço da cidade E temos vinho a partir de R$9,99, pode-lhe, mas Coisa boa, mano Esse aqui A gente tem uma variedade de uísque, olha aqui, pode-lhe, mas Tem, não tem variedade, mas Tem Então já sabe, vim pra Vossanta, Rua Paraná 1255 Santa Rita O Massa, infelizmente, não conseguiu terminar o vídeo Ô, Massa, sai daí, Massa